A galerinha já tá reunida, ó lá, o Bentão tá comendo ali, a Savaninha tá aqui, agora a gente vai tirar o nosso, né? Agora é o nosso, bebê. Olha só isso aqui, gente. Caramba. Que agratinado, ó. Ó, colocou uma tabinha aqui. Isso. O que é isso aí que você preparou? Rondele, amor. Rondelezinho. Rondelezinho. Olha isso aqui, gente. A abertinha da arrumadinha. Olha isso. Ó, Bentão, tá parecendo um rondele, aquilo ali, que ele tá comendo gostoso, ó. Você colocou alguma coisinha pra ele ali? Os dois, né? Se não, não come. Engraçado que eles comem até pedra, mas ração pura não come. Tem que misturar. E é só os dois. Aí, ó. Vamos servir? Bora, né? Opa. Nossa, isso aqui. Ai. Colocar dois, depois você pega mais, tá? Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Aí. Pegar dois, depois você pega mais, tá? Aí. Obrigada.